Programa Antonieta de Barros da Lesc conquista prêmio Assembleia Cidadã da Unali. Dia Mundial do Diabetes reforça a importância dos cuidados com a doença. Santa Catarina confirma a circulação de variante da Omicron do coronavírus. E ainda, famílias com renda mensal bruta de até R$ 4.400 poderão recorrer aos depósitos futuros do FGTS para compra de imóvel. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias que começa agora. Boa noite. Vamos começar a edição de hoje com uma conquista da Assembleia Legislativa. O Parlamento catarinense venceu na categoria Projetos Especiais o prêmio Assembleia Cidadã, promovido pela Unali. O vencedor foi o programa Antonieta de Barros, o PAB, que abre oportunidades a jovens em condição de vulnerabilidade social. Veja como foi a premiação. O programa Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa de Santa Catarina conquistou o prêmio Assembleia Cidadã da Unali, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. A entrega da premiação foi realizada em Recife, em Pernambuco, neste dia 11 de novembro. O vencedor é o programa Antonieta de Barros e a inclusão de jovens em vulnerabilidade social e econômica no mercado de trabalho. Santa Catarina. Vem pra cá, Santa Catarina. Criado em 2004, o programa Antonieta de Barros promove a inclusão de jovens em vulnerabilidade social e econômica no mercado de trabalho. Mais de 460 estudantes já participaram da iniciativa junto à Assembleia Legislativa do Estado. Eles recebem uma bolsa e valem alimentação para trabalhar em diferentes setores do parlamento. Dessa forma, os estagiários do PAB são inseridos em um contexto social diferenciado do seu cotidiano. O projeto assume o compromisso de implementar uma política de ação afirmativa direcionada ao combate da desigualdade de gênero, raciais e sociais. Durante o evento da Unali, o programa foi contemplado na categoria Projetos Especiais. O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina comemorou a premiação. Primeiro, o agradecimento a todos. Ninguém consegue e tem sucesso se não tem apoio. Não é, presidente? Primeiro, agradecer aqui... Eu quero que os catarinenses me permitam agradecer todos os nossos 40 deputados estaduais. E agradecer aqui, em nome de todos os nossos servidores, a coordenadora do nosso projeto, a Miriam. E a conquista repercutiu nesta segunda-feira aqui na Assembleia Legislativa. O presidente da Casa, deputado Moacir Sopelsa, ressaltou a importância do prêmio para o parlamento catarinense. O projeto é, de fato, um projeto que, às vezes, como a gente está muito junto, a gente não para para pensar. Mas depois que a gente viu os elogios que foram recebidos, a quantidade de votos para o projeto, a gente vê que nós temos um projeto no caminho certo. Além de nós valorizarmos as pessoas que necessitam, é um estágio remunerado, né? Onde o jovem passa a ter o seu primeiro recurso, né? Eu lembro de quando criança, quando foi o primeiro dinheiro que eu ganhei com o meu trabalho, o quanto que isso vale. Além de nós incentivarmos o valor que esse jovem pode dar em ter o início da vida dele, podendo contar com algum recurso. Fora o aprendizado. José Milton Schaefer, deputado estadual de Sombrio, no extremo sul de Santa Catarina, foi reeleito para o quarto mandato aqui na Assembleia. Veja as propostas do deputado para os próximos quatro anos. É uma grande oportunidade, né? De poder trabalhar pelo nosso Estado e também poder trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Para mim, a essência da política está nas pessoas e na busca de uma sociedade melhor, mais igualitária e mais justa para todos. E quando a gente renova o mandato, a gente também busca com mais experiência, conhecimento e vontade, né? Traçar políticas públicas. E um dos nossos focos, o nosso foco nesse próximo mandato será na área das cirurgias eletivas. Nós queremos criar uma política catarinense de cirurgias eletivas, para evitar o sofrimento das pessoas. Principalmente na área ortopédica e outras áreas da alta complexidade, que hoje estão demorando de três, cinco, até seis anos. Nós encontramos pessoas em casa, muitas delas de uma doença, hoje já tem duas ou três, porque não conseguem realizar as cirurgias. Nem que a gente tenha que investir recursos próprios do Estado para complementar a tabela do SUS, mas nós vamos trabalhar muito para que Santa Catarina tenha uma política estadual de cirurgias eletivas e que o catarinense não precise aguardar tanto tempo na fila. Outra área em que eu pretendo trabalhar muito forte e ajudar é na busca de uma agricultura mais forte, sustentável, na busca também de produtos diferenciados da agricultura catarinense. Nós temos uma agricultura familiar muito forte, agricultores muito bem profissionalizados, e nós podemos sim produzir produtos mais saudáveis para a população catarinense brasileira, agregando aí mais valor. E eu pretendo me dedicar muito nessa área. Veja a seguir, Dia Mundial do Diabetes reforça a importância dos cuidados com a doença. E hoje, 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes. A data alerta para a importância de cuidar da doença. Carlos José é servidor público, tem 58 anos de idade e trabalha como motorista. Ele lembra bem quando, seis anos atrás, descobriu que tinha diabetes. Num exame rotineiro, aquele de sangue, o meu médico constatou que estava alta a glicose. Então ele pediu que eu fizesse o exame para comprovar, e comprovado através do exame que estava com diabetes. E para o Carlos, a diabetes chegou sem avisar. Eu nunca senti nada, nem sede, nem tontura, nada. Eu até hoje me sinto normal. Nunca ela não apareceu, não tem maneira. Então é uma doença silenciosa. Conforme o Ministério da Saúde, a diabetes é causada pela produção insuficiente ou pela má absorção da insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. A diabetes tipo 1, mais rara, aparece geralmente na infância ou adolescência. É causada pela destruição das células produtoras de insulina e atinge entre 5 a 10% dos diabéticos. Já a diabetes tipo 2, presente em 90% dos casos, ocorre quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina produzida. Nesse caso, a doença está diretamente relacionada ao sobrepeso, sedentarismo, hipertensão e hábitos alimentares inadequados. Quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, melhor. Porque aí tu interfere com a evolução da complicação. Ah, você tem diabetes, a glicemia está 250. O que você deve fazer? Ah, cuidar da alimentação, não transgredir muito, tentar perder peso e fazer atividade física. Porque quando a gente faz atividade física, a gente melhora a nossa insulina. Muitas vezes a diabetes se instala de forma silenciosa, sem aparentar sintomas. Mas algumas vezes eles aparecem. Infecções frequentes, visão embaçada, dificuldade na cicatrização de feridas ou formigamento nos pés. Comemorado em 14 de novembro, o Dia Mundial de Diabetes reforça a importância de iniciar o tratamento assim que a doença for detectada, para não haver complicações. Cuidar da alimentação, usar medicamento, fazer exames oftalmológicos com frequência, cuidar dos pés, porque o pé ainda é uma das grandes complicações do diabetes tipo 2, que a pessoa às vezes tem um machucadinho lá no dedinho do pé, não sente muita dor, porque o diabetes com o tempo faz a pessoa perder a sensibilidade, principalmente nos pés. E aí ele pode ter uma lesão no pé e quando olhar já é obrigado a fazer amputação. Porque o diabetes é a principal causa de amputação, é a principal causa de cegueira. Então são no mundo inteiro. Depois que descobriu a diabetes, o Carlos mudou a rotina. Com medicamento, exercício e alimentação adequada, ele vem conseguindo conviver com a doença e se sente muito bem. Faço todos os dias, no caso eu tenho uma medicação de manhã e à noite. Tem pessoas que tomam de manhã, às 12 horas e à noite. Outras, já em grau mais avançado, eu uso a agulha pequena, que é a insulina injetável, que eu até não quis optar pelo remédio, graças a Deus está tendo êxito. Mas daí também é bom frisar. Para que você tenha êxito e seja satisfatório, você tem que fazer o controle. Caminhar todos os dias é muito bom, ou no mínimo três vezes por semana. E água. Embora diga que o diabético eu sinto muita sede, eu nunca senti. Mas tenho por princípio meu mesmo, todos os dias quando acordo eu tomo 800 ml de água. Repito, duas vezes ao dia. E isso é uma disposição incrível. Me sinto bem. Graças a Deus a diabetes, ela existe, mas eu a controlo. Está tudo sob controle, me sinto muito bem. Cinco pacientes testaram positivo para a nova variante da Ômicron do coronavírus aqui em Santa Catarina. A DIV alerta para a circulação da doença e espera um aumento no número de casos positivos de Covid nas próximas semanas. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica DIV Santa Catarina confirmou que a sublinhagem da Ômicron BQ 1.1 do coronavírus está em circulação no estado. Segundo o órgão, cinco pacientes testaram positivo para a doença. As amostras foram coletadas entre os dias 11 e 21 de outubro. A variante é considerada de alta capacidade de transmissão. Entre os municípios onde os casos foram confirmados estão Camboriú, Florianópolis, São José e Joinville. A Secretaria de Estado da Saúde emitiu duas notas alertando os serviços de saúde. Uma delas traz recomendações sobre o uso de máscara de proteção e o controle da disseminação de vírus respiratórios. A outra é que com a circulação da doença é esperado um aumento no número de casos positivos nas próximas semanas. No entanto, não há evidência de que a BQ 1.1 esteja associada a um aumento de infecções mais graves, principalmente em pessoas com esquema vacinal completo. Essa sublinhagem tem características similares ao que a gente já está acostumado do SARS-CoV-2, do novo coronavírus, sendo que a principal característica é essa maior possibilidade de transmissão. Então, as medidas de controle, os cuidados que a gente já tinha, eles são válidos para essa nova sublinhagem. Então, os cuidados com a higiene respiratória, etiqueta da tosse, uso de máscara nos locais coletivos, higienização frequente das mãos, estar vacinado com o seu esquema vacinal completo, inclusive as doses de reforço, vão proteger contra as formas mais graves. A seguir, famílias com renda mensal bruta de até R$ 4 mil poderão recorrer aos depósitos futuros do FGTS para a compra de imóvel. Voltamos já! E o Brasil bate recorde na safra de grãos. Segundo o IBGE, o número é quase 10% maior do que o esperado para este ano. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, prevê uma safra recorde de 288 milhões de toneladas de grãos no Brasil. Segundo o Instituto, o número é 9,6% maior do que o esperado para este ano. O volume recorde deverá ser puxado pela maior produção prevista para a soja, com um aumento de 19,1% e pela primeira safra do milho, com 16,8%. O crescimento esperado para a soja se deve à recuperação de produções afetadas no verão de 2022 no Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A pesquisa realizada em outubro também aponta para um crescimento de 3,8% em relação ao ano passado, quando a produção atingiu 278 milhões de toneladas de grãos. Ao mesmo tempo, são estimadas quedas na produção de determinados alimentos, como o trigo, com uma diminuição de 12,1% e o feijão, que terá seu produto reduzido em 9,5%. E o Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aprovou a utilização dos depósitos futuros do FGTS para a compra de casas populares. Veja em que condições você pode utilizar esse benefício. Trabalhadores poderão utilizar os depósitos futuros do FGTS na compra de casas populares por meio do programa Casa Verde Amarela. A medida foi aprovada pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço formado pelo governo e por representantes dos empregadores e patrões. Famílias com renda mensal bruta de até R$ 4.400 vão poder recorrer ao mecanismo que poderá ser usado para a compra de apenas um imóvel por beneficiário. Na prática, a medida institui uma espécie de consignado do FGTS. Entretanto, o trabalhador vai precisar ficar atento aos riscos da medida, segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o responsável pelo programa. As instituições financeiras terão o prazo de 120 dias para se adaptarem à nova regra de contratação, que só vai começar na prática a partir de fevereiro de 2023. A medida tem como objetivo incentivar a venda de imóveis parados no Casa Verde Amarela. Atualmente, cerca de um terço dos financiamentos são negados por falta de capacidade de renda. Ao incluir os depósitos futuros do FGTS no pagamento das parcelas, mais famílias vão poder ter acesso ao programa habitacional. E o primeiro dia do Enem aconteceu no domingo em todo o Brasil. De acordo com o Ministério da Educação, dos mais de 3 milhões de inscritos, 26,7% faltaram às provas. Conforme dados preliminares do INEP, a taxa é maior do que a registrada em 2021. Neste ano, cerca de 2,4 milhões de estudantes compareceram ao primeiro dia da prova. A segunda etapa será realizada no próximo domingo, dia 20, e os gabaritos oficiais serão redivulgados no dia 23 de novembro. E antes de encerrar, queremos fazer um convite para você. Hoje, às sete da noite, aqui na Assembleia Legislativa, tem uma sessão especial em comemoração aos 40 anos do Conselho Nacional de Entorpecentes de Santa Catarina, o CONEM. A cerimônia você acompanha ao vivo pela programação da TVA. E a gente fica por aqui. Você pode conferir mais notícias do Parlamento no site, nas redes sociais da Assembleia ou ainda durante a nossa programação. A todos, boa noite e um bom feriado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho